A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O lugar desfruta, a fiscala multa Passa e o turista faz por não atrapalhar Canal Auro, Jornal e Jornal Na cozinha está o esposo de avental Cada dia é o bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos faltar Vão baterias Há razões sobre Para celebrarmos hoje Com um fado que se empolga É dia de folga Foga de ser-se quem se é E de fazer tudo porque tem que ser Foga para ao menos uma vez A vida circunusa para descer Cada dia é o bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos faltar Vão baterias Há razões sobre Para a tristeza e de volta E o fado celebrar Cada dia é o bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos faltar Vão baterias Há razões sobre Para celebrarmos hoje Com um fado que se empolga É dia de folga Este é o fado que se empolga No dia de folga No dia de folga